Finder 3, nova Playstation Plus, Zelda atrasado, eu sou o Ed, e tudo isso aconteceu no mundo dos videogames essa semana, e vai ser agora, só ver! Esse vídeo é um oferecimento da loja Nova Era, se você está procurando videogames e acessórios com atendimento nível Belong of Galaxies, a Nova Era é a loja pra você. Ela fica na Santa Efigênia em São Paulo, mas também tem loja online, tem Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series S e X, e tem tudo de games com o melhor preço e sem toshiragem. Os links para o site e para o canal da loja nova era estão na descrição e no comentário fixado. Topzeros, muito pouca coisa realmente me frustra no mundo dos games, e uma dessas coisas é não ter tido a oportunidade de participar de uma E3, eu sempre acompanhei tudo de longe morrendo de vontade de estar lá. No entanto, para um brasileiro ordinário como eu, viajar para os Estados Unidos é um esforço muito grande, a combinação de ter a grana necessária para bancar uma viagem para Los Angeles, que é onde o evento acontecia. E ao mesmo tempo, poder viajar na data do evento, durante toda a minha vida gamer nunca aconteceu. E3 significa Electronic Entertainment Expo, e ela começou em 1995 e foi até 2017 com força total. Muitos momentos históricos aconteceram nesse evento, por exemplo, para o ocidente foi na E3 que nasceu a quinta geração de videogames, Playstation, Saturn, Nintendo 64, 3DO, Atari Jaguar, e todos eles passaram pelos corredores D3. Mas depois de 2017, o evento começou a perder muita força, ao ponto que chegamos em 2022, o evento foi simplesmente cancelado, e a tendência é que seja um cancelamento definitivo. Eu não sei o que você pensa sobre esse assunto, mas na minha opinião, uma das coisas que piorou muito com a total integração da internet na vida das pessoas, foram os eventos presenciais. Pouco a pouco, tudo foi sendo substituído por streaming, por eventos virtuais. E do ponto de vista dos negócios, faz total sentido que seja assim, porque tudo se resume ao famoso retorno de investimento. Marcar a presença na E3 custava uma pequena fortuna para todas as partes envolvidas. Mas era uma fortuna bem gasta, era um evento de proporções épicas, era ali que as coisas aconteciam e estar fora dele não era uma opção. Era um público selecionado e concentrado em um só lugar, de consumidores a formadores de opinião, que ajudavam a definir os rumos do mercado de videogames. Lembra quando a Sony deu um Hadouken na Sega anunciando o preço do Playstation, custando 100 dólares a menos que o Saturn? Lembra quando o público ficou totalmente confuso com o anúncio do Wii U pela Nintendo? Ou quando a Sony mostrou para a Microsoft como é que fazia para compartilhar um game no Playstation 4? Esses são apenas alguns dos muitos momentos surreais que aconteceram durante a existência da E3. E o que é realmente triste, é que momentos como esses provavelmente serão extremamente raros de acontecer daqui para frente. Acompanhar a reação do público ali no calor do momento é algo praticamente insubstituível. E digo praticamente porque a partir do momento que transmitir as novidades pela internet para um público em massa passou a ser viável, o modelo inteiro de negócios da E3 começou a colapsar. Aquela dependência das empresas estarem todas participando de um único evento para todo mundo de uma vez, uma única vez no ano, foi trocado por pequenos eventos transmitidos online, várias vezes ao ano, e mais importante, com um custo muito menor para todas as partes envolvidas. Quem organiza o evento E3 é a Entertainment Software Association, a ESA, e ao que tudo indica, no que depender da ESA, o futuro do evento é uma grande interrogação. A nota oficial diz que a edição de 2022 foi cancelada alegando dificuldades relacionadas ao Toshiro Virus, mas a real é que a E3 já estava na beira do cancelamento antes mesmo disso tudo acontecer no mundo. A ESA ainda resiste e diz que vai se esforçar para trazer um evento revitalizado e energizado para 2023, seja presencial ou seja online. E eu acho difícil isso acontecer, mas ainda que aconteça a grandeza do evento se foi. Dói no coração reconhecer que a E3 perdeu toda sua relevância, de uma forma que eu acho que é irreversível. O que você acha? Agora, se para a E3 e para a ESA está complicado, tem uma empresa que não quer saber de perder a relevância de jeito nenhum. E fez um esforço muito grande para reformular o seu serviço de assinatura de jogos online. E é claro, eu estou falando da Sony com a sua Playstation Plus reformulada, que até então era conhecida na mídia como o tal projeto Spartacus. Se você não sabe, Spartacus foi um gladiador, digamos que ele era um rebelde que queria quebrar o sistema, e para isso liderou uma guerra civil, a chamada Guerra dos Escravos, e deu muita dor de cabeça para o Império Romano. E nessa analogia, o Império Romano é a Microsoft. Eu te conto isso porque de acordo com Jim Ryan, o atual presidente da Sony, o objetivo é oferecer um conteúdo selecionado de alta qualidade com um portfólio variado de jogos. E o que ele quer dizer com isso, é que essa é a forma que a Sony encontrou para contra-atacar o Game Pass. Será que ela conseguiu? A nova Playstation Plus foi dividida em 3 níveis diferentes. Começando pelo Playstation Plus Essential, que é basicamente a Playstation Plus que já existia, dando dois jogos mensais, descontos, multiplayer e etc. Esse nível no Brasil custa R$34,90 mensal, R$84,90 por trimestre e R$199,90 pelo plano anual. As novidades começam a partir do Playstation Plus Extra, que é onde a Sony tenta entrar no território do Game Pass, disponibilizando até 400 jogos entre títulos de Playstation 4 e Playstation 5, tudo isso por download. E nesse caso os valores são R$52,90 mensal, R$139,90 pelo trimestre e R$339,90 anual. E o terceiro e último nível se chama Playstation Plus Premium, que entrega tudo dos níveis anteriores e mais, até 340 títulos adicionais, incluindo jogos de Playstation 3 por streaming, e mais jogos do catálogo do Play 1, Play 2 e PSP tanto por streaming quanto por download. Lembrando que streaming é quando o jogo vem direto da nuvem para você e nada é instalado no seu console, e download é justamente o contrário, quando o jogo é instalado no seu HD. A Playstation Plus Premium não vai estar disponível no Brasil, porque a Sony não disponibiliza seu serviço de streaming por assinatura ao Playstation Now aqui no nosso país. Para nós a opção é um outro nível de serviço chamado Playstation Plus Deluxe, que basicamente é um nível premium sem os jogos por streaming, e esse custa R$59,90 mensal, R$159,90 trimestral e R$389 anual. E apesar dos nomes um tanto confusos, o que a gente quer saber de verdade é quais jogos vão estar ali. Será que os lançamentos exclusivos da Sony estarão disponíveis para quem assinar? A resposta é não. Não vai. Os jogos oferecidos serão todos de catálogo, ou seja, que já estão há um certo tempo no mercado, e tanto jogos da Sony, quanto de outras desenvolvedoras parceiras. E eu não tenho dúvida que esse catálogo também estará abarrotado de jogos independentes. E a questão é, como é que a nova Playstation Plus se compara a concorrência? E aí vai do gosto pessoal de cada um. Do meu ponto de vista, o serviço da Sony tem desvantagens. O Game Pass oferece jogos de lançamento da própria Microsoft no primeiro dia, e isso eu acho que a Sony nunca vai fazer, porque financeiramente não faz sentido. Os jogos AAA exclusivos são um grande atrativo da marca Sony, que investe muita grana no desenvolvimento desses games, e é o diferencial, é a galinha dos ovos de ouro, e é o trunfo que ela tem para compelir as pessoas a querer comprar playstations. Eventualmente, os grandes exclusivos também devem entrar no catálogo, mas somente quando tiverem esgotado seu potencial de vendas individual, e cá entre nós faz sentido que seja assim. Para mim, o simples fato da Sony ter se convencido que precisava oferecer um serviço de catálogo de games por assinatura, já me surpreende bastante. Mas não tanto quanto o fato de até hoje, a Sony não oferecer emulação de Playstation 3 de alguma forma. Não ter os jogos do PS3 por download no catálogo da nova Playstation Plus, enfraquece significamente o serviço. Lembrando que a Microsoft oferece retrocompatibilidade de todos os seus consoles. No balanço geral, o Game Pass ainda é um produto superior na minha opinião, e demorou um bocado, mas pelo menos a Sony deu um passo na direção certa. O que você achou disso tudo? E falando em demorar, fãs da Nintendo, especificamente os de Zelda Breath of the Wild, vão ter que esperar mais para voltar para a versão de mundo aberto de Hyrule, dependendo de como você chama. Já que a Nintendo anunciou que a tão esperada sequência de Breath of the Wild não vai mais chegar em 2022, conforme era esperado. Os motivos para o adiamento, segundo Eiji Aonuma, que é um dos produtores do game, é para garantir a qualidade do produto, o que significa que o game está dando um trabalho da preula. Em se tratando de Nintendo, acho que é a única empresa que quando diz que está adiando um game para garantir um produto de qualidade, eu ainda acredito. Zelda Breath of the Wild é um dos jogos mais bem sucedidos comercialmente no Nintendo Switch, vendeu mais de 25 milhões de cópias, e vale a pena lembrar que ele é um game que foi lançado em 2017, e que o desenvolvimento dele também demorou bastante. Começou lá por 2011 e 2012, logo após o lançamento do Skyward Sword, e originalmente Zelda Breath of the Wild havia sido planejado para o Nintendo Wii U. Esse é um dos Zeldas que eu morro de vontade de jogar, e quem sabe isso acontece ainda esse ano quando eu finalmente conseguir um Nintendo Switch para mim. Mas antes, atrasado do que nunca, já dizia o Rubens Barrichello. Agora enquanto meu Switch não chega, o que eu tenho jogado praticamente todos os dias nas últimas semanas é um game chamado Rogue Tower, que é um tower defense, um jogo de defender a sua torre, que é insanamente divertido, que tem um visual super simples, mas que manda bem demais na forma de jogar. Esse game não é de graça, ele custa R$28,90 para PC na Steam, e vale cada centavo, porque ele oferece horas de diversão garantidas. Mas agora para você que não está a fim de gastar nada, e está cansado de sofrer em Elden Ring, para quem gosta de jogos com um nível de dificuldade capirotiana, eu te convido a conhecer City of Breath, que está de graça na loja da Epic até o dia 7 de abril, então corre que ainda dá tempo. City of Breath é um jogo desenvolvido pelos criadores de Bioshock, e só isso aí eu acho que já é motivo para você querer conhecer esse jogo, e de graça ainda só vai. Você lembra de um game chamado Resident Evil 4, criado por um carinha chamado Cindy Mikami. Tem quem goste muito como eu, tem quem não goste, mas não tem como negar que é um dos jogos mais bem sucedidos da franquia. Recentemente, o Shinji Mikami deu uma entrevista muito da hora para o Keishiro Toyama, um dos criadores da franquia Silent Hill, e contou para ele o que foi que ele acredita que levou Resident Evil 4 a ser tão bem sucedido. Bizarramente, o Mikami descreve a situação como um conflito de dupla personalidade. Ele diz que dentro dele tem o sim de criador e o sim de produtor de games, e que o produtor vive cortando as asinhas do criador dizendo que nada vai dar certo. Mas em Resident Evil 4, por algum motivo, ao invés de conflito, as personalidades se entenderam. O resultado desse acordo, entre as diferentes partes de si mesmo, é que o game fez um sucesso tremendo, e até hoje é referência como um dos jogos que definiram a jogabilidade em terceira pessoa com câmera por trás dos ombros. Sinal de que quando todo mundo se entende, as coisas tendem a ser mais produtivas, mesmo quando todo mundo é apenas uma só pessoa. Eu sou o Ed, e tudo isso aconteceu no mundo dos videogames esta semana, e se você gostou deixa o like e comenta que segunda feira que vem tem mais. Não deixe de conhecer o meu segundo canal, o outro start, e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!